Ainda falando sobre cheia, o município do Careiro da Várzea já está com 80% da sede debaixo d'água. Pontes de madeira foram construídas para facilitar o trânsito dos moradores. Na Praça Central, os donos das lanchonetes construíram marombas para continuar atendendo os clientes. Os bancos servem agora para atracar as canoas. Nem a igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está livre de enchente. Faltam poucos metros para que a água chegue até a matriz.